Quem aí já ouviu dizer que você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive? Será que isso é um mito ou é realidade? Vamos fazer um pequeno teste para descobrir. Reflitam vocês, senhores, sobre as 5 pessoas mais presentes na sua vida. Pode ser gente do trabalho, da família, da faculdade, do prédio, da rua, da escola, seja lá de onde for. Agora liste as principais características de cada uma delas. Pronto? Já fez isso? Não. Agora reflita um pouco se algumas dessas características não estão presentes em você também. Eu acredito que em maior ou menor medida muitas estarão. No meu caso pelo menos estavam. E quais são os motivos disso? Em primeiro lugar, a gente costuma se aproximar mais das pessoas que tem valores parecidos com os nossos. Mas além disso, nós somos extremamente influenciados por aqueles que vivem na nossa esfera de contato. É claro, nós temos também a nossa essência própria, nossas ideias pessoais. Só que com o intercâmbio de ideias que nós temos no cotidiano, é natural que nosso pensamento sofra modificações com o tempo. E isso pode ser tanto uma boa quanto uma má notícia. Vamos pensar um exemplo, tá? Digamos que as 5 pessoas mais próximas de você adoram esporte. Então um vai pra academia todo dia, o outro pedala 100km por semana, o outro pratica crossfit e assim por diante. Cada um tem lá a sua prática preferida. As chances são altas de você também incorporar essa rotina saudável ao seu lifestyle. Isso é tanto uma questão subconsciente quanto consciente. Você tá vendo a galera lá praticando esporte, feliz, cheio de bem-estar. E você começa a se projetar naquela imagem também. E vai buscar aquilo pra você. Além disso, todos nós sentimos vontade de fazer parte do grupo, de ter sobre o que conversar, de estar por dentro do papo. E se todo mundo que você convive é atlético, etc. E você não tá nem aí pra esporte, às vezes você vai ficar um pouco deslocado em certas situações. Isso vale pra esporte, estudo, trabalho e assim por diante. Agora, se você não é muito com uma turma que as influências sejam mais negativas, isso vai te afetar também. Então vamos pensar em mais uma situação. Você e mais 5 amigos. Os 5 fumam cigarro. Os 5 detestam estudar. Os 5 comem super mal. E os 5, quando vão pra uma festa, pra uma boate, pra um bar, bebem até cair. É claro, se você tiver o psicológico forte, você não precisa fazer igual a eles. Mas não dá pra negar que a chance cresce muito de você repetir esse padrão de comportamento. Então você deve escolher muito bem as pessoas com as quais você convive mais. E como encontrar as pessoas certas então? Em primeiro lugar, pense quais são as 5 pessoas com as quais você passa a maior parte do seu tempo. Dois, essas pessoas refletem o que você quer pro seu futuro? Caso não, quem são aqueles que tem as virtudes que você admira? Aí o negócio é você intensificar o contato com as pessoas que exercem uma influência positiva sobre você. E limitar um pouco com aqueles que trazem uma influência negativa. Ou eventualmente, dependendo do nível, até cortar a relação se for ali um indivíduo muito tóxico. Fique ao lado daqueles que você gostaria de parecer. Agora, só uma coisa, tá? Não tô sugerindo que você enxergue o mundo de uma maneira oportunista. Não é isso. Não é pra você cortar laço com as pessoas que não contribuem pros seus objetivos. Não tô falando pra você ficar tirando vantagem dos outros. Eu tô simplesmente falando pra se afastar das pessoas que te fazem ser um homem pior. Aqueles que incentivam o seu lado fofoqueiro, o seu lado invejoso e assim por diante. Porque às vezes você vai ter um amigo que não tem muito a te acrescentar. Mas você pode acrescentar a ele. É importante a gente ter essa mentalidade altruísta também. Lembrar que assim como os outros estão influenciando a gente, nós também estamos influenciando os outros. Então não queira só receber, ofereça aos outros também. Tente todo dia ser um homem melhor e inspirar as pessoas que estão do seu lado a serem melhores também. Se você e o grupo como um todo adotarem essa mentalidade, todos vão crescer e se desenvolver juntos. Às vezes você vai ter um indivíduo ali que é uma influência mais fitness. E o outro que é uma influência mais intelectual. E o outro ali que é um cara mais generoso, que faz trabalho voluntário, ajuda ONGs, etc. E sei lá, e várias outras qualidades. Aí você junta todo mundo ali numa convivência cotidiana. A tendência é que todo mundo melhore junto. Então é isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Então deixem um like aí pra ajudar o canal do Elombra a crescer. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Porque isso pode fazer todo mundo refletir sobre as próprias atitudes. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.